Então, agora, tá? É a carreira 11, eu vou fazer assim, ó, três correntinhas, tá? Contando desse primeiro espaço, tá? Eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui é só repetir, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Somente argolinhas com três correntinhas. Carreira 12, uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu vou pular esse espaço, vou vir aqui na argolinha, um ponto alto, dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, os três pontos altos, ok? E aqui, é só repetir a mesma coisa daqui. Carreira 13, uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui nesse espaço, eu vou fazer um ponto alto, e novamente, mais um ponto alto. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, pra cada ponto. E nesse espaço, mais dois pontos altos. Um, dois, três correntinhas, ok? Um, dois, três correntinhas, agora eu vou repetir. Então, aqui nesse espaço, dois pontos altos. Aqui, eu vou fazer mais um ponto alto, pra cada ponto aqui. E nesse espaço, mais dois pontos altos. Aí, eu faço mais três correntinhas, e vou repetir novamente, aqui, nesse espaço, tá? Dois pontos altos, aqui eu faço três pontos altos, e aqui nesse espaço, mais dois pontos altos. Faço três correntinhas, e aqui eu repito. Carreira 14, tá? Aqui, uma, duas, três correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço, um ponto alto. Dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, mais um ponto alto, tá? Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu vou repetir. No espaço, um ponto alto. Dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Aqui no seguinte, mais um ponto alto. E aqui no seguinte, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E aqui no ponto alto, o último, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente o que eu venho repetindo até agora, tá? Carreira 15, uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui nesse espaço, aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu vou pular um, dois. Aqui no terceiro, um ponto baixo, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto alto. E dois. Aqui, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto aqui, tá? Então, aqui no próximo espaço, mais dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas. Então, eu vou pular aqui o grupinho. Venho nesse espaço. E vou repetir novamente a mesma coisa. Mais dois pontos altos aqui. Aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. E no espaço, mais dois pontos altos. Aqui, um e dois. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui é só repetir o ponto de borda. Carreira 16. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, ó. Nesta argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um. Aqui no seguinte, um ponto alto. No seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço. Vou fazer mais três pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Três correntinhas. Então, aqui eu vou pular um, dois. Aqui no terceiro, eu faço novamente um grupinho de três pontos altos. Tá? Aqui dois. Um, dois, três correntinhas. E três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no último ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente o ponto de borda. Carreira dezessete, uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto alto. Vou vir aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, vou fazer dois pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Aqui no espaço, mais dois pontos altos. Então, agora eu vou repetir aqui o contrário, tá? Do que eu fiz aqui, tá bom? Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto alto aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E agora é só repetir aqui o ponto de borda. Carreira 18. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, vou aqui no seguinte e vou fazer meu grupinho de três pontos altos. Um ponto baixo, tá? Aqui. Agora é só repetir o que eu fiz aqui. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu pulo um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó. Um, dois, três e quatro, tá? Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer o ponto de borda, ok? Então, agora eu vou voltar à primeira carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui, ó, nesse espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 argolinhas, falta mais 3, 1, 2, 3, aqui na argolinha, 5, 1, 2, 3, aqui na argolinha, 6, 1, 2, 3, aqui na argolinha, 7, 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu faço meu ponto de borda. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só como ele ficou, ok? Então, é isso, se vocês gostaram, deixem meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!